O que é uma fantasia urbana contemporânea? Mas assim, eu sou mais conhecida pelos vampiros Eu costumo dizer que o vampiro, na verdade, ele é um camaleão Ele é um personagem que veste várias roupagens Então ele é uma metáfora, talvez a grande metáfora da vida humana Então a gente pode usar o vampiro para contar histórias, o tipo de história que a gente quiser A gente pode contar uma história de humor, uma história de amor, uma história de terror, uma aventura Então eu acho que essa característica que o vampiro tem de se moldar De assumir várias formas e agradar diferentes públicos Eu acho que isso é um dos aspectos que faz com que ele seja tão bem sucedido A literatura fantástica, ela nos últimos anos, vamos dizer aí uns 7, 8 anos Ela aumentou tremendamente em número de escritores, em número de títulos publicados Mas também em termos de leitores Então existe hoje uma literatura muito vibrante no Brasil Uma literatura fantástica com muitos títulos, muita variedade E também com um público leitor muito grande E isso é uma coisa que eu acho que nenhuma das chamadas literaturas de gênero Nunca teve tantos leitores assim no Brasil, leitores jovens Então eu acho que ela é bem vigorosa, bem cheia de energia E eu espero que tenda a crescer A antologia Essa Geração Sub-Zero, ela foi montada pelo Felipe Ele, prestando atenção nos autores que eram comentados pelos leitores Que tinham os seus, vamos dizer assim, os seus fãs Que faziam sucesso entre a, principalmente a garotada Ele acabou convidando 20 desses autores E montou uma antologia que é mais ou menos representativa De uma literatura muito diferente do que é a literatura mainstream do Brasil Que é aquela literatura que é aceita pela crítica Que ela ganha espaço na mídia Mas que, de repente, não tem tantos leitores assim Nessa antologia, eu participei com um conto que se chama A Entrevista com o Saci Que é uma referência óbvia à entrevista com o vampiro, o Danny Rice Mas o que eu tentei fazer foi uma fantasia contemporânea muito brasileira E usando um mito brasileiro muito conhecido, que é o próprio Saci As minhas histórias, elas sempre são calcadas no ambiente do dia a dia No cenário urbano, principalmente no cenário de São Paulo E incorporando elementos fantásticos, né? Um vampiro, um Saci Um alienígena É simplesmente você observar o dia a dia Observar situações que ocorrem no dia a dia E pensar como essa situação poderia ser transformada numa história fantástica Aí você põe uma pitada de fantástico e pronto Você consegue uma história fantástica num cenário moderno A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL